Ai, peraí, pessoal. Ai, peraí. Oh, eu vou ir fazendo isso. Vai-se a ganhar. Não? E deixaste-nos aqui? Ela agarrou a batata, Zé, o boneco. Olha, olha, olha! Voltei, voltei, voltei. Corta a batata, já, que temos de fritar a batata, meu. Oh, puta! Ai, já mandei outra batata fora! Que atrofia, mano. Já está a acabar o tempo, mas acho que ainda não falhamos nenhum, já. Eu estou a mandar as batatas todas fora, mano. Que é, mano? Olha, pô, já estou a dar o chico. Olha outra! Ai!